Música Essa região de Aparecida de Goiânia é conhecida como Expansu 2. Fica entre a BR-153 e o complexo prisional, polo empresarial também, de Aparecida de Goiânia. O bairro é antigo. Pelo menos 10 ruas aqui nessa região não tem asfalto. Nessa época do ano, os moradores sofrem com a poeira. Na época de chuva, o problema é a lama. E a situação é tão grave que os moradores os chamaram para cobrar ações da Prefeitura e também da Saneágua. Isso porque a Prefeitura diz que não asfalta porque não tem água tratada aqui. Então os moradores acabam ficando no meio dessa história aqui. Esse senhor estava me contando que mora aqui desde os anos 80, né? Em 81. Como é que é? É poeira e falta de água? Falta de água, asfalto. O IPTU vem, vocês pagam a taxa de imposto, só que o asfalto nada. Eles cobram como tem asfalto, praça, avenida e é rua normal. O Pedro Miguel, ele vive no médico por causa desse poeirão aqui que vira problema de saúde. Isso, ontem mesmo eu levei ele no pediatra e o pediatra só fala a mesma coisa, que é pra dar medicação e aerosol por causa da poeira. Mas como que a gente faz? Que a gente não tem condição de ir, a gente compra um lote pra gente, pra gente morar, pra ter uma condição melhor. Aí a gente vem pra cá, traz as crianças pra poder ter uma dignidade e a gente vira nisso aqui, mora nisso. Porque o grande problema, segundo os moradores aqui, porque essa região, essas ruas aqui do Expan Sul 2, elas acabam sendo um desvio para quem precisa ir para o polo empresarial. A partir daquele final daquela rua pra lá já é o polo empresarial de Aparecida. Então ao invés de entrar lá na avenida asfaltada, muitas pessoas preferem cortar caminho por aqui. É aí que o poeirão levanta. Levanta, muito. E é muita poeira mesmo, porque a gente não tem nem condição de ficar limpando a casa todo dia. Como é que é morar nesse bairro, nessa região, onde não tem asfalto? É uma tristeza, porque criança aqui mesmo não para com saúde não. Mesmo meu filho mesmo tem três meses que ele não merolha da gripe. Sempre gripado? Sempre gripado. A gente vai no médico, o médico só manda da aerosol. Eu peguei, foi a maquininha da minha cunhada emprestada, porque não adianta levar no médico. Porque é a mesma coisa. Essa poeira o tempo todo? Essa poeira o tempo todo. Limpar a casa não adianta. E a gente tá vendo aí, através de uma câmera colocada no nosso carro de reportagem, a situação enfrentada pelos moradores nessa região aqui conhecida como Expan Sul 2. O asfalto chegou em volta de vocês, mas aqui nada? Aqui não tem. Nesse miolinho aqui não tem. Porque são as duas reclamações dos moradores. A falta de asfalto em ruas como essa aqui e também a questão da água. Porque a maioria dos moradores tem que ter um poço artesiano, porque a cisterna pode secar. A cisterna seca. Direto seca. A minha cunhada mesmo, a outra também seca. Direto tem que dar o furo, porque não tem água. Nessa época de tempo seco, aumenta o problema? Aumenta. É falta de água tratada e também de asfalto? De asfalto. A polícia também não passa aqui. O cabra chegou com uma faca branca, enfiou bem aqui na costela desse bebezinho que eu tava com ele no colo. Do nenenzinho? Meu neném. E mandou entregar a sacola que eu tinha, a bolsa. Levou meu celular, os documentos. Eu falei, moço, pelo menos os documentos. Ela ameaçou o bebê? Ameaçou meu filho. O outro, meu filho maior, entrou em pânico. Pensou que ele tinha furado, perfurado a costela dele. E eu fiquei parada. Aí a gente ligou na polícia, a polícia, cadê o bandido? Digo, o bandido já foi embora. A senhora foi assaltada também? Duas vezes. Como é que os bandidos agiram? Ele chegou na minha frente, um chegou na minha frente e me pediu dinheiro, dizendo que aquilo ali era um assalto. Aí eu recusei. Eu tava sozinha. Eu recusei. Aí ele pelejou, pelejou pra me dar o dinheiro. Eu disse, moço, mesmo que eu tivesse o dinheiro, eu não te dava. Se tu mexer comigo, eu vou te dar uma pesada tão grande. Só com 80 anos, a senhora enfrentou os bandidos? Afrentei. Aí quando ele viu que eu não dava o dinheiro, ele saiu me xingando de todo o nome que tinha em cima da terra. Ele jogou em cima de mim. Pode me xingar do que quiser, mas meu dinheiro você não leva. O problema aqui é o que não falta. A minha mãe tem 80 anos. Eu vivo com ela no médico porque quando aqui é o inverno é a lama, no verão é a poeira. E idoso, com o tempo seco, como tá esse, a gente vive com ela no hospital. Os meus netos, pra ter um pouquinho de tranquilidade, a gente paga uma babá, né, pra poder respirar melhor onde tem o assalto. A babá mora pra... Olha essa história aqui, ó. A família dela, então, contrata uma babá que mora num bairro que tem assalto. Um assalto pra poder as crianças respirarem. Quando é de noite que ele chega em casa, aí a tosse começa. Essa poeira... Essa poeira não é todinha. Ele respirou, tossiu. Então a gente tem que mandar pra onde tem o assalto, paga 300 reais pra uma pessoa cuidar de uma criança, pra poder a criança sobreviver melhor. Então, pelo que eu tô percebendo aqui no Espanso 2, os moradores estão abandonados. Porque eles estavam dizendo que, curiosamente, ontem, o pessoal da coleta do lixo passou aqui. Mas tinha o quê? 15 dias que não recolhia lixo aqui no bairro. Mas ainda fala que é porque eles estão ainda se organizando. Então eles vão levar o ano todinho pra se organizar. Até ontem, vocês estavam 15 dias sem coleta de lixo? Coleta de lixo. Então, problema na coleta de lixo? Não ter assalto, não ter água tratada, não ter insegurança? Temos insegurança. É você sair, você ver um passar, ó, te olhando, pode passar um jeito de esconder, porque com certeza vai ser assaltado. Então a lista vai de poeira à violência? Isso, desse jeitinho. E vocês pagam impostos, mas não tem benefícios? É, a gente paga os impostos, tudo caro aqui, né? Os IPTU, cobra como se tivesse asfalto, porque a gente foi na prefeitura e eles falaram que aqui já consta como asfaltado, lá na lista deles. Só se for um asfalto desse jeito aqui, né? É, Deus me livre desse asfalto. E a situação aqui é tão antiga, o problema é tão antigo, que a dona Divina mora aqui há 25 anos. Quando ela chegou aqui, nem rua aberta direito tinha? Tinha não. 25 anos depois, o que a senhora tem é isso aqui? Isso, é isso aí que você tá vendo. Só poeira e lama? Só poeira e lama. Ou seja, não adianta tentar limpar a casa que não adianta? Menino, você fica cansado e não resolve nada. E água, como é que faz? De poço, né? Cisterno. Então na verdade o poder público só lembra de vocês aqui na hora de mandar o carnê do imposto. Vou apagar só, aí lá tá constante, isso aqui tudo tá asfaltado. Se lá na rua o problema é grave da poeira, nas casas é pior ainda. Aqui, olha pra você ver, esse pó aqui bem escuro, fica aqui nas janelas, não adianta o pessoal limpar. Limpa o dia inteiro, é desse jeito aqui. Na área, olha como é que fica, a área fica suja, pode limpar o dia inteiro que o problema tá aí. Pode limpar o dia inteiro. Você joga água, quando você jogar já vem a poeira de novo. Não adianta limpar. Não adianta limpar, de jeito nenhum. E isso, o carro passa, levanta a poeira e entra tudo aqui pra casa? Entra pra dentro de casa. A gente limpa debaixo dos móveis, quando você volta de novo, a poeira já tá de novo. Bom, morar num bairro que não tem asfalto, quando vocês chegam na escola, como é que chegam? É horrível. Principalmente ela, a mãe dela me levava, porque eu moro lá no Expanso 1. Mas quando eu vim pra cá, é o homem. A avó tem vezes que me leva lá, quando a gente chega lá, o pé é só o barro. Aí tem que pedir pras pessoas pra poder lavar o pé. Já tem que chegar na escola, já lavar o pé. É, porque aqui é horrível morar aqui, é horrível. Segurança não tem, quando dá sete horas, todo mundo tem que correr pra casa, porque ladrão aqui é o que não falta. É muito perigoso. É, muito perigoso. Então lá na escola já tem que ter uma torneira pra vocês possam lavar os pés. Sim. Porque é muita poeira. Uhum. Andando, sai de casa, até chegar na escola, já suja o pé inteiro. Justamente esses dias eu fui pra escola de a pé, quando cheguei na escola, meu pé tava horrível, sujo. Quer dizer, dá a impressão que nem tomou banho, né? Uhum. Um outro detalhe é que muitos moradores que já procuraram a Prefeitura de Aparecida, é informação que lá, nos documentos, constam que aqui já tem asfalto. Tem, ele disse que já tá muito tempo assaltado e já tem, e não precisa assaltar, porque nós estamos atrás de uma coisa que já tá muito tempo assaltado. Só que na verdade é poeirão. Poeirão. Poeirão e muita poeira. E eu tenho problema de asma, eu só, teve um tempo aí que eu só via no hospital, aí comecei a fazer tratamento, né? Aí deu uma melhorada, só que vez em quando, por causa da poeira, eu passo mal, vou pro hospital. Então boa parte do orçamento das famílias aqui é pra comprar remédio. No caso do meu, ainda mais que eu faço acompanhamento médico por causa da asma. Promessa de asfalto aqui, já escutaram demais? Nossa, demais da conta, ó. Muito, muito, muito. Nós, quando eu vim pra cá, aqui não tinha casa não, era só mato, mato mesmo. Eu tinha até medo de ficar... Ou seja, vieram as casas, mas os benefícios mesmo, nada? Nada. Uma desculpa, né, muito comum da gente ouvir na prefeitura, é que eles não asfaltam porque não tem água tratada. Só que a água tá bem aqui na divisa. Queria fazer uma pergunta pra prefeitura, porque sempre eles vão vir com essa desculpa que não tem água aqui no lugar. A água tá na outra quadra aqui, já tem água. Por que que eles não ligam a água até aqui? Eles vão vir com essa desculpa jogando, traçando a água. Então por que que eles não fazem igual antigamente nos outros bairros? Nos outros bairros, antigamente, eles resolviam um dos problemas, por exemplo, igual aqui. Por que que ele não passa só asfalto, depois passa água? Nós vemos aí que nós estamos sofrendo muito. E a água então tá na quadra do lado aqui? A água tá na quadra aqui atrás, ela é só ligar e chegar até aqui. Nessa parte aqui do Espançul, faltam poucas ruas pra ser asfaltado. E sempre é desculpa, um joga pra Saneago, fala que vai mandar representante, nunca mandou esses representantes aqui. Queria fazer uma pergunta pra prefeitura de Aparecida, esses representantes vão chegar aqui quando? Estão vindo do Maranhão, de Jeg, pra chegar até aqui, porque até agora nunca mandou esses representantes pra cá, porque eu nunca tenho visto. É um descaso total aqui nesse lugar e infelizmente nós temos sofrido muito. Pois é, então essas são as reclamações dos moradores aqui do Espançul 2. Primeiro, eles cobram o asfalto, né, são cerca de 10 ruas aqui que estão sem pavimentação. Eles querem saber quando a água tratada vai chegar aqui no bairro e também, né, tem a reclamação da segurança. Os moradores aqui alegam que os bandidos estão o quê? Fazendo a festa nessa região. Lembrando que o Espançul 2 fica entre a BR-153 e o Complexo Prisional de Aparecida, onde tem um polo empresarial. Então essa região aqui, mesmo não tendo asfalto, é via de passagem de muitos trabalhadores dessas empresas aqui do polo empresarial de Aparecida de Goiânia. Então essa região aqui, mesmo que o Espançul 2 fica entre a BR-153 e 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 a BR-153.